Hoje é uma festa de pré-lançamento, a gente conseguiu gravar um documentário do Armageddon. O filme, além de ser entretenimento, assim como são as arrancadas de No Prep, ele tem um trabalho social, que é um trabalho muito bacana de tirar das ruas a galera que fazia racha. Como campeão do Armageddon, cara, jamais na minha vida eu imaginava participar de uma estreia de cinema, um documentário na Amazon Prime. E hoje a gente está fazendo o lançamento em todos os cinemas de Londrina. Primeiramente, Cadu, muito boa noite. Boa noite, é um dia diferente hoje, né? Com certeza, muito diferente, um dia que é para entrar para a história, com certeza, da arrancada brasileira, das listas e do No Prep. E primeiramente, Cadu, eu queria que você explicasse para o pessoal o que está acontecendo exatamente na data de hoje aqui em Londrina. Hoje é uma festa de pré-lançamento, a gente conseguiu gravar um documentário do Armageddon, que é um evento que a gente tem em Londrina, que começou aqui em Londrina, que hoje abrange todo o país. A gente está indo para a 11ª edição agora em junho em São Paulo. E a gente gravou em junho do ano passado o primeiro documentário para cinema, que foi no Armageddon de Goiânia. E esse documentário ficou pronto, a gente conseguiu a aprovação da Ancine, enfim, de todos os órgãos reguladores. E hoje a gente está fazendo o lançamento em todos os cinemas de Londrina, desse primeiro documentário de Londrina. Que para mim é uma realização, você que nos acompanha há bastante tempo, sabe que o sonho nosso sempre foi. A gente como apaixonada por Corridas Proibidas, Situat Laos. Desde quando a gente começou em 2017, o grande sonho nosso era poder pôr nas telas de cinema, de canal de streaming, os nossos carros, os nossos pilotos. E hoje a gente dá o primeiro passo para começar a realizar esse sonho. Bom, e agora aqui do meu lado, o grande Emiliano Ruschel, o cara responsável pela produção desse documentário que está entrando agora na história da arrancada brasileira. Muito boa noite, Emiliano. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. E muito feliz de ter chegado o dia, né? Estamos aí estreando nos cinemas ainda, que é uma coisa fantástica. Agradecer toda a pré-estreia, o apoio aqui da Rede Cine Araújo também, por a gente estar estreando aqui no cinema, no telão. É emoção no telão, você vai ver. É outra coisa. Com certeza um dia para entrar na história do pessoal da Lícia, do Lícias Brasil, né? E queremos aqui te agradecer por todo esse trabalho, toda a dedicação sua, da sua equipe, que fez com certeza um belíssimo trabalho. A gente vai ver hoje agora, finalmente, a sua obra-prima concretizada nas telas do cinema. Obrigado, obrigado. E é muito legal estar conversando contigo também nesse momento. Você é um grande parceiro também das listas. Esteve lá no nosso estúdio, né? Vendo a finalização do filme. O filme, além de ser entretenimento, assim como são as arrancadas de No Prep, ele tem um trabalho social, que é um trabalho muito bacana de tirar das ruas a galera que fazia racha. Então, assim, a gente está transformando a sociedade num lugar mais seguro e motivando a galera do esporte, né? A crescer ainda mais. Eu acredito muito também no esporte. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer o documentário do Armageddon, eu fiquei muito feliz porque a gente está entrando agora dentro da pista, né? E é uma forma também de ajudar a promover o esporte, que eu acredito muito pela dinâmica dele. Como é um esporte que não tem o tempo em consideração, é quem tem a melhor reação e quem chega primeiro passa de fase, é um esporte que eu acredito que vai crescer ainda mais no Brasil. Então, eu espero que seja o primeiro de muitos. Vai ter mais documentário e, quem sabe, série aí pela frente. Seguinte, agora estamos aqui com mais um piloto campeão do Armageddon, grande Cleisson Ribeiretti, Chavinsky. Muito boa noite. Boa noite, Ronaldo. Beleza? Bom, com certeza, Chavinsky, uma noite muito especial aí para a história da arrancada brasileira e para as listas e também para a lista área 43, que é a sede, a casa, né? Onde está sendo feita essa pré-estreia, né? É, não tinha lugar melhor, né? A gente ser aqui, né? O Cadu e o idealizador e tudo isso aí, sem contar que a lista 43 é a única penta campeã, né? Então, o lugar ficou justo para a estreia. Boa sorte para ele e mais uma invenção dele, né? Que isso aí decole o Brasil inteiro, como vai decolar, né? Parece que já tem outros lugares. Então, boa sorte para ele e automaticamente para nós também. A importância que eu vejo nisso é a valorização dos pilotos mecânicos também, mas principalmente mais os pilotos que investem, né? Que é o que fazem o espetáculo, o show. E isso é uma porta que abre para todo mundo. Mostrar para o público, amigos, familiares, que aquilo ali é um evento hoje muito popular na América Latina, sadio, saudável, familiar, né? Com todo o apoio de ambulância, bombeiro, segurança, que a arrancada antigamente era muito condenada disso aí, né? E o tempo foi passando e mudando e as listas te colocou isso em outro patamar, né? E como campeão do Armageddon, cara, jamais na minha vida eu imaginava participar de uma estreia de cinema, um documentário na Amazon Prime. Eu que já tive a oportunidade de ser campeão, vice-campeão, né? Não é fácil, é muito difícil. Eu estou muito emocionado de estar aqui hoje como campeão e fazer parte desse time da Top 20, né? Eu estou ansioso para entrar aí e ver e, mais uma vez, ele elevou o nível da arrancada a outro patamar que... Eu não sei onde isso vai parar mais, né? Realmente assustador. A gente está no maior shopping de Londrina que eu estou aí. Ter a estreia hoje num filme Armageddon aqui é realmente assustador. Venha no cinema ver o filme porque ele tem uma magia toda especial. A gente na correria do dia a dia, muitas telas e coisa, tem muito barulho, ou em casa, às vezes até no próprio streaming tem um ambiente todo acontecendo. No cinema é um negócio único. Você entra ali, a sala desliga, tem uma sonzeira e a gente tem umas cenas que o que é diferente da transmissão ao vivo, ou de você estar ao vivo lá, é que você vai conseguir ver coisas em câmera lenta, detalhes, detalhe do pneu arrancando, detalhe de uma puxada, reações, sabe? Então, tem uma diferença muito grande entre você estar aqui no cinema para ver o documentário. Então, tendo a oportunidade, venha. Está aqui nos quatro cinemas de Londrina, depois vamos para Cascavel, a gente vai para Chapecó, vai para Mato Grosso, vai para São Paulo. Vai ter bastante estreia aí nos cinemas também. Os cinemas em Londrina, dia 23 a 29 de maio, vai estar em todos os quatro shoppings aqui da nossa cidade. Então, inclusive, foi uma satisfação saber que todos os quatro aceitaram exibir, porque conhecem o nosso evento na cidade, o trabalho que a gente faz. E hoje é um evento mais restrito para convidados. E a gente priorizou, primeiramente, os pilotos e preparadores que estão no documentário, a equipe que produziu, o pessoal nosso que trabalha no nosso evento, patrocinador, apoiador, para a gente estar querendo fomentar cada vez mais e mostrar para a nossa sociedade aqui de Londrina que, assim, eu fiz questão desse lançamento ser em Londrina, porque é um evento criado em Londrina, que iniciou em Londrina, em três edições a gente já fez em Londrina e hoje está atingindo todo o Brasil. Nunca o nosso esporte apareceu numa tela de cinema, nunca apareceu numa tela de streaming, vai ser a primeira vez. E isso daí, a gente precisa ser visto para atrair grandes patrocinadores, para atingir um público diferente do que a gente já atinge hoje. Então, a ideia do documentário, realmente, é dar visibilidade aos pilotos, para que esses pilotos consigam grandes patrocinadores, um público mais fiel ainda acompanhando eles, para eles terem infraestrutura para poder investir, melhorar esses carros, montarem equipes e o evento crescer cada vez mais. Foi bem difícil, a gente está falando de um projeto de quase dois anos que está fazendo agora, porque não é barato, por isso que não sai com tanta frequência, é custoso, é trabalhoso, é caro. E a gente conseguiu fazer isso daí, através de várias parcerias que a gente teve. E hoje, conseguir trazer para Londrina e fazer essa estreia hoje aqui, para mim, é um motivo de muita satisfação. Então, a ideia, o que a gente gostaria, é claro, que todo o Armagedon, daqui em diante, virasse uma tradição. Então, assim, todo o Armagedon, a gente tivesse lá o documentário, a gente já gravou do Velopark, então já está gravado, é só o tempo da gente estar produzindo, já vai sair do Velopark. Tem São Paulo agora, a gente vai com a equipe fazer a gravação, mas, como eu falei, é um custo bem alto, e a gente está à procura de patrocinadores para estar ajudando a viabilizar financeiramente esse projeto. O pessoal está cobrando bastante, a gente na internet, pô, por que Londrina, galera? É assim, não é fácil, não é barato, não é simples trazer para dentro dos cinemas. Existe um custo. Hoje, os outros administradores estão correndo atrás das suas próprias regiões, porque para fazer esse lançamento em muitas cidades é complicado. E, na realidade, a ideia inicial era soltar direto na Amazon Prime. Eu que quis trazer essa questão para o cinema de Londrina, para poder organizar uma celebração dessa e premiar a cidade. E os outros administradores estão encabeçando, então a gente já tem confirmado em Cascavel, em Maringá, em Florianópolis, em Chapecó, Campo Grande está aí na traga, Presidente Prudente já está certo. Então, vários administradores já estão se mexendo para receber na cidade deles. E eu convide o pessoal de Londrina, região, que gosta, acompanha os carros, assiste o evento, para vir ver aqui pessoalmente nos cinemas, que eles vão gostar, que o som é de outro mundo. Com certeza, um pontapé inicial muito bacana, com um coquetel agora para receber os convidados. Então, daqui a pouquinho a gente vai para lá, confraternizar, bater um papo, e na sequência a gente vai assistir pela primeira vez o documentário na tela do cinema. Isso aí, espero que todo mundo goste. Então, eu acho que é uma grande homenagem a todos os pilotos da arrancada. E a gente está levando esse esporte agora para a telona e depois para o streaming, para chegar nas pessoas que ainda não tiveram oportunidade, inclusive para outros países. A nossa ideia com a Amazon é a gente estar chegando em outros países também. Em breve vai ter mais novidade aí para o público. Então é isso aí, galera. O pontapé inicial foi dado nessa noite de hoje. Então, continua acompanhando aí, que tem muito mais coisas por vir. Para mim é uma grata satisfação estar diante de todo mundo aqui, que a gente, pessoal, realmente foi escolhido a dedo para estar aqui. Então, são pessoas que ou ajudam diretamente, ou indiretamente, ou fazem acontecer não só a Lista 43, que vocês tiveram a oportunidade de conhecer no último sábado, mas principalmente o Armageddon, que hoje virou o maior evento de arrancada da América Latina. Para mim é uma realização, porque quando a gente começou lá atrás, com a ideia de Lista, né? Era nem a ideia do Armageddon. Eu era fã de Corridas Proibidas, eu fiz até uma story disso daí. E o meu sonho, eu falei até para os meninos que eu ia sentir realizado de que eu conseguisse, se for na tela de cinema ou num canal de streaming. E hoje a gente está dando esse primeiro passo. E hoje a gente está dando esse mesmo pra quem vai ter um hopefully de liberdade, ele vai ter um, por só que vai para nós. A partida do! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí